Eu sou o Gami-Bé, meu nome é Gami-Bé, sou colorido, é divertido, sou o Gami-Bé Ame o Gami-Bé, Gami no Gami-Bé, eu fico dança e me balança, eu sou o Gami-Bé Gami, 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 Gami-Bé, Gami, 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 Gami-Bé Fecha, tensa, 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 assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que dança, toca, puli, tudo é força e passa, quando confunda, festa, pop Eu sou o Gami-Bé, meu nome é Gami-Bé, sou colorido, é divertido, sou o Gami-Bé I'm a Gami-Bé, I'm a Gami-Bé, eu fico dança e me balança, eu sou o Gami-Bé Oh yeah, oh Gami-Gami-Bé, oh Gami-Gami-Bé, oh Gami-Gami-Bé Ame-Gami-Bé, could cart com ele, oh Gami-Gami-Bé Ame-Gami-Gami-Bé, oh Gami-Gami-Bé P sniffart com ele, Gami, 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 Gami-Bé Balanço com essa gama e dança, chacoalando a dançar Venha comigo pra essa festa pop Com o sujo de do gama e me dança, rock pop, lamba, sambar Com seu sorriso, banda, nesta festa pop Eu sou o Gama e Bé, meu nome é Gama e Bé Seu sorrido e divertido, eu sou o Gama e Bé A meu Gama e Bé, Gama e no Gama e Bé Eu quero dançar e me balanço, eu sou o Gama e Bé Olha o passo que eu faço e venha dançar, Gama e Bé Eu sou o Máximo, eu sou o Gama e Bé A festa pop A, a, o Gama e Bé, meu nome é Gama e Bé A, a, o Gama e meu amigo, vem cantar comigo Gama e Gama e Gama e Bé Gama e Gama e Gama e Bé